Essa é uma das minhas músicas favoritas do Stray Kids, de todas! Salve, galera! Já tô de volta! E seguinte, percorremos um longo caminho até aqui, né? Obrigado pela paciência, por sinal. O primeiro álbum completo do Stray Kids, eu não vejo a hora, né? Foi quando eles explodiram pra valer mesmo, né? Foi o que eu entendi. E vai ser um álbum longo, então eu não quero enrolar muito. Eu vou pausar o mínimo possível nesse vídeo, né? Porque senão o arquivo vai ficar gigante, e é aí que eu não vou upar pra vocês nunca mesmo. Então, bora que bora! 14 faixas, só lembrando, não recebo nada com esses vídeos, então se você quiser apoiar o meu trabalho aqui, tem sempre as opções de assinatura aí embaixo ou do lado, né? Porque mudou o layout do YouTube. Seja membro, vocês procuram lá. São muitas recompensas. No nível 1 vocês têm acesso às reações de álbuns sem cortes, e às vezes com conteúdo extra também, dependendo do tamanho do álbum. Que é uma coisa que inclusive me ajuda na edição aqui. Tem uma música desse vídeo, apenas uma de 14, coisa que vai ficar totalmente exclusiva para os membros nível 1, que vão ter acesso a essa reação sem cortes. Então, tem a reação do álbum sem cortes, já inclui a faixa exclusiva, né? Então, quando chegar nela, eu falo qual que é, eu já escolhi, né? E tem também o nível 2, pra quem quiser dar um apoio maior, o Família Tuta Música, lá eu gravo conteúdos exclusivos do Zero, e tem mais de 15, na verdade são 15 vídeos exclusivos do Stray Kids, só que tem várias reações dentro dos próprios vídeos, né? Eu já vi muitos e muitos e muitos MVs, alguns Dance Practices também, acho que Performance, eu cheguei a ver uma. Vocês dão uma conferida na playlist deles, verdade? Clica aí na playlist, que vocês também conferem os conteúdos abertos, que são vários também, né? Principalmente as reações de álbum com os cortes certinho aqui. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Se inscrevam no canal, deixa o like, né? Pra ajudar a espalhar a palavra do grupo por aí também. É, muita coisa mesmo pra vocês se divertirem aqui nessas férias de julho aqui com o canal. Dito isso, gratidão pela paciência e vamos de intro, né? Eu tô muito ansioso, eu tô muito ansioso. Eu acho que isso aqui vai ser colossal, épico, majestoso e bem intenso, né? Vai ser divertido. Play! Gostei como ela demorou pra... Como o álbum é grande, é legal ela engrenar aos pouquinhos a primeira. Tô empolgado, hein? Ó, bem abertão aqui, ó. Você escuta dos dois lados, mordi a língua. Essa atmosfera que parece estar dentro de uma caverna é muito boa. E já tá chegando nela. Não acredito. Linó! Essa batida mudou bastante, né? Eu curto como ela tá viva. Nice, nice, nice. Ok. Provavelmente eu só vou pausar durante as... Não durante as músicas. Entre as músicas, né? E vai ser bem rapidinho. Eu só queria dizer que eu gostei como essa música, ela... Tipo, não começou de cara, assim. Começou. Tipo, ela não veio com tudo de cara. Ela demorou um pouquinho mais pra engrenar, pra entrar o ritmo aí. Porque é um álbum grande, né? Eu acho que faz muito sentido. Ela combinou muito com essa proposta de ser um full álbum, né? Achei que foi uma ótima intro, porque se você senta pra escutar um álbum inteiro, da forma como eu costumo escutar, mesmo que eu gosto de sentar... Às vezes eu até tô fazendo alguma coisa, tipo, tô jogando, mas, tipo... Eu quero realmente sentir o álbum do começo ao fim. Eu acho que faz muito sentido. Uma faixa, assim, tipo, um pouco mais tranquila que as outras intros que a gente teve, né? Porque as outras foram bem, assim, pá! Até mais curtinhas, eu acho. E eu acho que combinou bastante. E agora a gente chegou na God's Menu, que é a música que fez tudo acontecer pra valer, né? Ele já tava crescendo, óbvio, mas aqui foi quando eles explodiram de vez. Eu já vi esse nome circulando por aí muitas vezes e a gente finalmente chegou nela. Eu não sei, necessariamente, se vai ser muito minha vibe, né? Porque, pelo que me falaram, ela é uma das músicas mais caóticas do Stray Kids, né? Não é sempre que eu curto. Às vezes, sim, né? Vocês se surpreendem, às vezes, com meus gostos. Mas, independente disso, eu quero me divertir e surtar bastante aqui. Isso certamente vai acontecer, independente de eu querer escutar a música sozinho depois. Então, bora que bora! Eu também tenho que play. Vamo, vamo, bora. Tô pronto. Eu sentei aqui pra isso hoje. Gostei da distorção. É um estilo de distorção que eles não usam sempre nos versos rap. Que lindo! Pré-reforma melódico, característico, temos. E saiu a distorção, né? Ok. Ah, gostei, mano. Um detalhe. Ah, eu falei que não ia pausar. Na verdade, eu não falei que não ia pausar. Eu falei que ia evitar pausar. Mas tem umas coisas que é muito legal de comentar, né? Tipo, o fato do som da arma não estar em todos os dududus. Vocês não têm noção da diferença que isso faz, tá ligado? Vocês não têm noção. Eu não... Ó, Five Star. Vocês não têm noção da diferença que isso faz. É nos dois últimos, né? Nos três. Tipo, traz um movimento maior pra parte também. Vai ser tudo igual. Ó, a dinâmica. Ó, a dinâmica. Muito boa melodia. Mudou, né? Ó, eu gostei mais dessa música do que eu esperava. Mas... Ah, você é um vento, né, velho? Dá um ranço fazer esse gesto, né? Porque a gente lembra de Bolsominion. Pronto, fazer pra frente, melhor. Não, muito boa a música, mano. Gostei, velho. Eu acho que faz sentido, inclusive, ela ter estourado. Principalmente, eu acho que ela é uma boa introdução ao K-pop, assim, né? A esses grupos mais intensos e tal. Uma boa introdução aos Stray Kids, né? E eu achava que ia mudar muito em relação ao que eles estavam fazendo. Mas até que não. Tipo, é... Eu ainda não... Tipo, eu tenho que engrandar mais no álbum pra perceber exatamente qual que é a diferença dele pra trilogia Claire que a gente viu, né? Mas tô achando que tá sendo uma progressão no som. Tipo, não tá tão diferente, assim, tão discrepante dos outros que eu escutei aqui, né? E... Tô certeza que com o MV vai ser louco. Como eu disse, eu sempre vejo os MVs com Família Tudo é Música depois. E em algum momento eu vou upar algum aqui no canal aberto, né? Mas vocês têm que pedir, vocês têm que engajar. Se ninguém pedir, eu vou continuar conferindo só com os membros, tá? Mas se vocês falarem... Se você tem que upar a go-live aqui no canal aberto, pode ser ela, de repente, né? Porque é a mais conhecida, se eu não me engano. Então... É isso, eu acho que eu vou surtar mais ainda. E eu gostei, eu gostei. Eu sentei aqui esperando, tipo, às vezes não curti tanto, né? Mas eu achei ela bem coesa, tá ligado? Ela foi bem forte. Eu gosto de músicas fortes. Isso que me pega mais às vezes é a quantidade de elementos, de mudanças. Ela não teve tantas mudanças assim. Ela seguiu uma linha. Eu gostei dos detalhezinhos sonoros dela, né? Tipo, a arminha e tal. Os que não é o tempo todo que dá um tchan a mais. E é uma parada mais dinâmica do que parece, né? Porque o som não tá no mesmo volume sempre, né? Tem várias crescidas na percussão ali. Gostei muito da distorção no verso. Enfim, é... Gostei muito da distorção no verso. Curti, mano. Curti. Tá aprovada. Bora de Easy Play. Ah, tô pegando, eu acho. Não sei por que bateu tão forte pra mim isso aqui. Eu tô pegando umas influências da música coreana aqui, talvez. É que eu não manjo tanto, mas... Os instrumentos, sim. E talvez seja essa a identidade desse álbum. Eu adoro essas sine waves sustentadas, assim. Uh! Muito bom! Ao invés de ser... Tipo... E eles cantam de um jeito mais despojado, mais lúcio, assim, né? E faz uma construção rítmica com essas sílabas funcionar. Porque é bem proposital, né? Pra ser mais debochado. Sabe? É... Aí fica legal, eu capo um pouco a mesmice. Mas eu tô gostando dessa também. Caramba, esse dessas músicas tá bem legal. Oh, adoro esse arzinho que fica no final. Mano, isso destaca muito mais o instrumento. Tipo, faz ele... É... Eu tô pensando em inglês, né? Porque eu vejo geralmente tutorial em inglês. De mixagem e tal. Mas tipo... Cut through the mix. Tipo, faz atravessar um pouco os outros instrumentos e aparecer, né? Essa pequena textura mais aguda que você escuta no finalzinho, ó. É um reverb também com... Mais agudas que o normal. Nossa! Ai, eu adorei esse synth bass. Nossa, eu adorei. Nossa, eu gostei do espaço que ficou ali. Realmente, nesse drop, break, sei lá, não precisava preencher tantos espaços. Eu gostei dessa tensão que ficou no ar, porque os elementos são mais pontuais, né? Só que a textura já cumpre o papel de te deixar... Sabe? É criar perto que dá do abdômen enquanto você escuta. Adorei esse adlib. Sabe o que é engraçado, galera? Isso que eu queria comentar, e ainda bem que eu lembrei... Eu não sei muito bem o que aconteceu com o No Easy, porque... Eu tô achando a produção desses álbuns que vieram antes dele melhores, tá ligado? Às vezes pode ser por, tipo, muita correria. Não é culpa deles, assim, né? Eu nem sei se eles estão encarregados da parte de mixagem do álbum. Acho que eles só produzem, né? Mixagem é outra coisa, masterização. Mas é tudo meio que junto, assim. Eu sinto que a produção do No Easy, ela, tipo, não foi... E tem aquele lance que vocês falam pra mim, ah, porque o No Easy era pra ser, tipo, mais intenso, mais caótico e tal, suar mais poluído, assim. Mas é outra coisa, gente. É outra coisa que eu tô comentando. Tipo, eu não tô falando do quanto o álbum tem efeitos de distorção, como a Cheese e tal, né? Pra fazer aquele deboche com o que estavam dizendo. Não é bem isso. Eu falo, inclusive, na intensidade. Esses álbuns, eles soam mais intensos pra mim, justamente porque eles têm um polimento a mais nessa intensidade. Até quando é pra soar ferradão, né? Igual teve a distorção na God's Menu. O No Easy, ele soa um pouco abafado em alguns momentos. Alguns elementos parecem que não se complementam muito bem. E me parece ter sido realmente uma coisa que foi mais apressada. Isso não é culpa deles. É muita correria na indústria. É muito prazo, né? É só uma coisa interessante de comentar. Porque eu achava... Tipo, eu já esperava isso quando eu comecei a jornalização. Eu esperava que a produção talvez fosse até inferior à do No Easy, né? Dos primeiros álbuns, né? Eu já tava sentando aqui, pensando nisso. E não, tá ligado? A maioria deles eu acho até melhor. É uma coisa interessante se mencionar, né? Pelo menos é a minha opinião. É o que eu sinto, né? Eu gosto muito de algumas músicas do No Easy. Algumas tem produções que eu considero bem boas. Mas eu acho ele meio inconsistente, assim. Inclusive, tem músicas com produções muito boas. E outras produções... Marromeno, assim, né? E não é o caso da intensidade das músicas. Mas a Cheese mesmo, eu acho que tem uma produção ótima, né? Mas é isso. Pacemaker. Um, dois, três, play. Uh! Uh! Adoro a Square. Nossa! Olha isso! Pra mim, essa produção tá... Amei! Mano, essas explosões! Que riff bom, véi! Eu chamo de riff porque eu vim do rock, mas... É pronto! Ai, volta! E agora não tem o riff no baixo, né? Mas você tem pequenos vestígios dele com essas notas mais agudas, mano. E é tipo um riff tão bom que realmente dá pra você fazer a música inteira baseada nele, né? Tanto que teve no refrão, tem o momento do verso, acho que vai voltar aqui. É esse tipo de música, né? Esse riff carrega bastante, né? Tudo é feito pensando em não deixar esse riff repetitivo, né? Ele realmente combina com quase todos os momentos da música, né? Isso é muito... Bom! Mudou um pouquinho, voltou o baixo, mas outro riff agora... Que louco! Uma harpa ali! Olha como abre o filtro ali do... Esse synth bass, eu não sei se é o mesmo que tava fazendo o riff, mas tipo... E como isso, tipo... Te prepara pra alguma coisa e te deixa tensa... Nossa, véi! Ó, o ataquezão! Gostei também! Vamos indo! Mais tranquilo agora, né? Tava na hora! Momento perfeito! Tava na hora! Tava na hora, em baixo... Wow! Não esperava por isso! Que tainha retrô ali... Essa música foi uma transição muito boa, né? Porque ela é mais tranquila que as outras, mas ela mantém o ritmo acelerado do álbum. Principalmente no flow, né? Então, não foi uma quebra tão forte assim, saca? Que que foi isso? Você tem um suave... Ó, eu já começo a me empolgar, começo a pausar muito. Mas, tipo... Teve... Deixa eu ficar com isso aqui, calma. Wow! Isso foi no próprio teclado! Ah, eu comecei! Eu amo você! Aí muda! Gostei! Muito interessante terminar o refrão assim. Ó o agudinho, ó o agudinho do teclado. Tá bom? Da esquerda. Impressionante como a percussão soa cheia. E aí vem da música. Que quebra! E aí vem da música. Eu gostei também! Meu Deus! Eu gostava de todas! Falou Neverland, você tem que falar Peter Pan também, né? Claro Essa caixa Acho que tem o We Are É um pedaço do Ah, mudou a letra É um pedaço do refrão, aí muda a letra Muito boa, velho Eu não vejo a hora de terminar essa discografia dos Cherkis Pra poder fazer uma maratona sozinho, tá ligado? Tipo, mais todos Eu não sei se vai dar pra ouvir todos em um dia É muita coisa, velho Mas pegar todos desde o começo Eu vou adorar E aí eu atualizo vocês das minhas opiniões Tem alguns que eu ouvi depois e realmente não são os meus favoritos Tipo, o Noiz, o Maccidente O Ordinary continua, talvez... É que teve o Cle Levanter Eu acho que o Cle Levanter se tornou o meu álbum favorito dos Cherkis De todos E o Ordinary tá ali perto Mas esse aqui, até o momento, é um forte candidato É bem longo Se eles conseguirem se manter coesos assim E manter essa qualidade de todas as músicas nesse nível Me impressiona muito Porque eles lançam muita coisa Ainda mais um flop como esse Muito impressionante Bora de Another Day Não, não Eu tenho que pausar, gente Olha como foi bem pensada essa transição, né? Porque as primeiras foram muito porradas Tipo, a música que abre Ela é tranquila no sentido de que ela demora pra engrenar Mas ela já indica que a porrada vem Entendeu? Ela não é uma faixa assim que tipo É... como eu posso dizer? Ela não é uma faixa alegre Tipo, fofa Assim, pra você Ah, ok Vamos se divertir aqui A gente vai se divertir de um jeito mais Né? Ela indica isso Apesar de ser mais tranquila E aí o porradão vem de vez E aí quando muda É uma música tipo Que não é tão porrada Mas que mantém a energia, né? O flow mais rápido e tal E aí já faz a transição certinho Ok, agora sim Vem uma que talvez seja realmente tranquila, né? Com o violãozinho e tal Olha o reverb do finalzinho Filtradaço ali, ó Street Kit Bossa Nova Vambora Outro violão aqui Aquele reverb que tem no último acorde É muito legal Como que vai ser o refrão disso, véi? Olha aí Se é que vai ter Eu acho que nem precisa esse papo Esse violão aqui na direita E aí você tem um vocal Entre todas as harmonias que surgiram, né? Você tem um vocal que tá um pouquinho mais alto na esquerda Pra compensar esse violão que veio aqui Pra não ficar desbalanceado, né? Tudo isso é pensado Realmente ela não pediu um refrão muito chiclete Passou bem rápido Véio, na onde que essa música tem 2,46? Eu achei que ela tinha tido menos de 2 Eu ia até falar Tipo, pra mim ela funcionou meio que como um interlúdio Tipo, um interlúdio muito bom Mas é louco Agora eu ouvi o tempo, né? Tipo, realmente é uma música completa E ela não pediu um refrão chiclete Ela, tipo, bem vibes Pra mim ela funcionou bem como transição Não é uma que, tipo Eu particularmente vou ouvir Fora do contexto do álbum Assim, sozinho A princípio, né? Mas ela veio muito no momento certo Como eu disse Eu sinto que a transição foi muito bem feita Pra essa vibe mais tranquila Eu acho que talvez seria legal Eu não sei se isso vai acontecer Mas talvez seria legal Essa phobia agora Ela ser tranquila também Pode ter, tipo, mais batida assim Só que talvez com melodias mais pegajosas Depois dessa que foi meio que A transição ali, um interlúdio Interlúdio, sei lá Foi como eu senti Vamos ver Talvez o porra dá um volte já E tudo bem Mas, sei lá Vamos ver Play Os synths voltaram, mas Harmonia maior aqui Mais felizinha Vamos Nossa, adoro esse synth E fica agudo Véia, eu não podia esperar isso Os synths voltaram Só que é Meia balada, né? Uau Meu Deus, minha favorita Nossa, e é muito legal Como você continua tendo O arpejo ali Do synth Que eu gostei muito Eu não sei dizer o que me lembra Porque não é jogo Necessariamente que me lembra Eu não sei nem qual que é o formato Da onda Eu não manjo tanto disso Eu acho que é só wave Mas tipo Esses acordes Esses arpejos nos acordes Você tem as notas dos acordes sendo trocadas Muda o acorde Aí muda a sequência das notas baseadas nos acordes Isso que é o arpejo E tudo em tom maior Assim, né? Mais felizinho e tal Com o time bem específico mesmo Né? Eu não Véia, eu não esperava Eu não esperava Tipo Nem passou pra minha cabeça Que tipo Os synths iam voltar Mas tipo Não ia ser uma música Tão agressiva, né? Assim, mais harmoniosa Agora E eu amo demais isso Eu amo demais Tipo Músicas fortes Né? Intensas Pesadas Às vezes Só que com harmonias Então maior e tal Tipo Com esse Teor mais esperançoso Assim Tipo Mais feliz Eu amo muito isso E Por que O que que eu ia ver? Ah! Você tem o arpejo aqui Né? Ele volta Só que Ele não tá inteiro Nesse verso Tem hora que tem umas pausas Assim Pro vocal brilhar mais Tem hora que tem umas pausas Ai, ó Ai, cor Ai, meia, oitava Abriu o filtro Como o Heisen Uou Essa é uma das minhas músicas favoritas De Stray Kids De todas Eu amei muito Aí segura no finalzinho Meu Deus Eu vou chorar E eu quase Ó Eu quase deixei essa música exclusiva Aí Ia ser Ou essa Ou a Blueprints Que tá no meio ali Cara Essa música Tá tipo Meu Top 4 Dos Stray Kids Eu acho Tipo Foi uma das minhas músicas favoritas Deles É definitivamente Uma música favorita desse álbum Por uma questão Muito de gosto pessoal Assim, né O tipo de música Que eu mais gosto na vida Talvez, né Tipo Músicas intensas Só que Ao mesmo tempo Alegres, né Tipo Geralmente Tão maior E Bem harmoniosas Não é à toa que eu gosto muito de pop punk Por exemplo, né Que o genérico tem muito isso Tipo Muito porrada Tipo Guitarras bem altas E batera forte Só que Geralmente Melodias mais felizes Né Por isso que eu gostei tanto Essa música Mas eu acho a construção dela Muito boa E as melodias também Sensacionais E não são tipo Aquele tipo de melodia Não é tipo Aquele tipo de melodia Eu me empolgo Começo a gaguejar Mas aquele tipo de melodia Que você pega muito rápido E você escuta três vezes A música e enjoa Eu duvido muito que isso aconteça Porque Tem várias partes ali Que você acha que a melodia Vai terminar, né Eles seguram um pouquinho Muda no final Essas coisinhas, sabe Fora que tem os versos Que tem muita melodia diferente Tem muitas harmonias Amei muito E como eu já Spoilerzei aqui agora Essa aqui vai ser A música exclusiva desse vídeo Tá A forma de agradecimento Aos membros do nível 1 Eu faço isso Quando o álbum é muito grande Porque me ajuda um pouco Aqui na edição também, né Pra não demorar tanto Pra eu soltar os vídeos Pra vocês Eu acho que é uma boa, né Então lembrando Você assinando o nível 1 Apenas que é muito baratinho Você já tem acesso A sessões de álbuns Sem cortes do canal São muitas e muitas e muitas Confere aí a playlist Sem cortes Coloca aí São mais de 200 vídeos Vocês podem entrar E ver todos os álbuns De K-pop Que eu reagi até agora Que vocês têm Disponível Na versão sem cortes Se quiserem E alguns têm Contêutos exclusivos também Como reações maiores Uma coisa que eu comecei A fazer recentemente Que tem dado bem certo Então Eu escolhi a Blueprints Desse álbum Como conteúdo exclusivo Então eu vou ficar aqui Com os membros nível 1 E eu já retorno Na próxima faixa Aqui no canal aberto Beleza Ok galera De volta aqui Eu amei Blueprints Amei muito Quem puder Quiser apoiar o canal Eu agradeço imensamente Tenho certeza que vocês Não vão se arrepender Muita diversão garantida Por lá Agora bora pra Tsi-ei Agora será que vai voltar O porradão né Que a Blueprint já veio As coisas mais pancadona assim Né Então Play Vamo ver Tá voltando Eita preula Uau Game total né Foda Tô pensando em selva Não sei porquê Tô pensando em selva Tô pensando em selva Make some noise Muito boa Eles tão acelerando Cada vez mais Like bolts Isso aqui é total Minuto de jogo né Amei Não para Eu quero falar Mas calma Mas que música é essa Haja criatividade Véi Eu não sei Nem definir direito Essa música Ela tem muito tambor E o violão também É uma coisa bem Movimentante assim Tipo Dá aquela vibe De jornada Tipo Coisa Eu não sei Vou falar sinceramente O que essa música Fez eu pensar Tipo A imagem que eu criei Na minha cabeça Tipo Naruto Correndo com os braços Para trás No meio da selva Sabe Eles pulando as árvores Assim Né Quem manja manja Eu imaginei exatamente Isso Pulando assim Foi muita vibe Que eu peguei Escutando isso aqui Mano E tipo Eles nunca fizeram Nada parecido Eu nunca ouvi Nada parecido No canal E tipo Poucas coisas Parecidas na vida Lembrou um pouco Essas músicas de anime Assim Um pouco de game Também Mas Tipo Música Mesma Assim Com letra E tal Com flow Eu não lembro De ter escutado Nada parecido Não sei De onde Que eles tiraram Essa ideia Muito impressionante Eu nem sei Muito o que comentar Porque eu estou Muito entretido Nela Nossa Essa aqui é pra Se exercitar Dinâmica bem legal Também Você vê que tipo O violão Ele está quase sempre ali Mas tem os momentos Que ele aparece bem mais Tipo Agora foi o momento Que você escutou Mas tipo Depois ele abaixa E tal É interessante Porque Ela dificilmente Para Ela fica muito E aí quando ela para Ela tem um alívio Assim E aí volta Tipo Ela não tem Meio que o meio termo Assim Né Eu acho que é Realmente a vibe Que quiseram passar Tipo Como se você Estivesse correndo Aí você para Respira fundo E volta a correr Tá ligado Essa é a sensação Que eu estou tendo Aí ó Aí volta É isso que eu estou falando Teve horas que eu parei Assim Pra Analisar E eu me senti Desconfortável De não balançar com ela Mano Alguém faz o edit Do Naruto Com isso aqui Total Véi Eles performam ela ao vivo Porque Haja energia Para performar um negócio Desse ao vivo Em meio a toda Outra setlist Sabe Todo o restante Da setlist Que louco Mas nem percebendo De como nada Pareceu Que estava faltando Porque fazer uma música Assim Que movimenta tanto É muito difícil Sem parecer forçado Meu Deus Vamos fazer Essa dinâmica Essa pulsação Essa batida Vai ser mais Fraca Essa mais forte Sabe Negócio assim Não foi esse o ritmo Da música Mas só para exemplificar E tudo pareceu Muito Controlado Parece que realmente tem Um grupo Fazendo a percussão Os tambores E tudo Tudo está meio que Live Inclusive Uma coisa engraçada Sobre esse álbum Eu achava que ele era ao vivo Antes Quando eu via A discografia do Stray Kids Eu achava Go Live O nome de um Registro ao vivo Um DVD Enfim Heaven Haven Na verdade Impressionante Como não está soando Em gestão de linguista Tá ligado Nossa senhora Porque tipo Eu achei que talvez Fosse repetir A sonoridade Do começo No final E na verdade O que voltou Foi a intensidade Né Mas são outras Influências aqui Essa aqui está mais EDM Eu acho Também Alguma vertente Do EDM Talvez seja o melhor Álbum deles Para mim Porque assim Eu gostei Mais que o Five Star Que o No Easy Que são os completos Fools Né Percebam como tipo Essa automação Que é feita No volume Aqui Ela Tipo Ela não Não é que ela não Segue um padrão É que tipo Ela não só cresce Ela não começa Aqui e faz isso Não é uma linha reta Ela meio que está Ela é programada Para subir mais Da metade para o final Antes de trocar o acorde Isso que é legal Não é tipo aqui Assim Cai no final Não é um padrão Muito bom, só não vou salvar porque ela não é tão minha vibe quanto outras, mas eu acho que tá. Não sei, sei que tá bom. Vai estourar. Ó o Tó Sexy. Muito boa, boa também. Tipo, objetivamente falando, não acho que é uma das melhores do álbum. Agora, tipo, a questão do meu gosto realmente também não é tanto minha vibe, mas eu achei, tipo, ela boa, assim. Eu não acho que ela não deveria estar no álbum, acho que fez sentido. E eu tô muito impressionado com a diversidade aqui e a diversidade que está funcionando, principalmente, né? Eu não tô achando que, tipo, ah, eles quiseram fazer vários gêneros diferentes só pra mostrar que eles sabem fazer de vários gêneros. Tipo, eu acho que eles estão seguindo uma linha, assim, que, tipo, as transições entre os estilos estão fazendo muito sentido, pelo menos pra mim. E, tipo, eu não sei como que eu faria pra ranquear os álbuns dos Stray Kids a esse ponto. Agora é o que eu realmente não sei. Porque eu não sei se eu consigo batalhar os full álbuns com os mini álbuns, mas, tipo, pra manter a simplicidade aqui pra ficar fácil, né? Em questão de full álbuns, esse é definitivamente meu favorito. Definitivamente. Tipo, Five Star é bom, eu gosto também. No Easy tem algumas que eu gosto muito, que eu escuto até hoje. Mas esse aqui, como experiência completa, velho, nossa, pra mim, tipo, tá fácil. Agora tem só o replay lá, só que o replay tem umas regravações. Eu vou entender melhor ainda, eu vou dividindo duas partes, né? Eu não sei se vocês consideram ele full álbum também, mas... Ou, tipo, coletânea. Mas esse aqui, pra mim, nossa, tá espetacular. Eu nem vi o tempo passar, velho. Top. Que é como esse álbuns tá. Uh, olha como o Herói te vem junto com a caixa. Tum, diferente. Vibe mais urbana que eu tô pegando. Parece. Gostei. Vem, se esse não é o melhor álbum do Street Kids, qual é? Velho, eu amei essa fusão da orquestra com os synths e tal. E, sei lá, essa aqui soa, tipo, mais como game também, né? Tipo... Mano, eu amei muito. Eu amei muito. Eu amei muito, muito. Nossa. Essa textura toda. Velho, essa passagem... Esse pré aqui é muito absurdo, mano. Porque ele não perde tempo, né? Tipo... Aqui é meio que pré, mas tem a passagem, né? Back. Vem essa orquestra. Uma das minhas favoritas do Street Kids também. Que tá aí. Tô muito, né? Sour of God's opening, seria? Incrível, incrível. Então, seria tipo, Sour of God's ending agora? Sei lá. Sour of God's... Isso aqui é trecho sonoro de alguma coisa, por acaso? Tipo... Eu já ouvi isso aqui de algum lugar. Isso aqui é alguma interpolação? Né? Eu já ouvi esse tempo. Eu já ouvi isso, mano. Legal, legal. Eu amei muito. Eu amei principalmente a parte do... No outro surname... Velho, é muito foda, mano. Velho, o cenário que criou na cabeça. Essa soa, tipo, bem... Tipo, urbana, cyberpunk, meio anime, assim. Tria de jogo da Capcom de 2002. Sei lá. Mas é muito foda a fusão do orquestra com... Todos esses sintetizadores e tal. Essa parada... Essa não foi a DM. Eu não sei como chamar, velho. Porque tem muitos gêneros eletrônicos aí. Mas... Foi muito foda. Ela parece... Velho, na moral... Ela foi... Meio nostálgica pra mim. Ao mesmo tempo que... Tiveram fusões de coisas que eu não esperava aqui, sabe? E tem... Todo o rap deles é a presença... Mano, eles entregam demais. Eles conseguem... Entrar nessas faixas, assim... Mais malucas. De uma forma, assim... Que eu fico... Velho, como que pode? Tanta sinergia, assim... Mano, eu amei demais a... Até esqueci o nome. Eu fiquei com Tower of Gods na cabeça. Eu não sei porque tá... Entre aspas. Por isso que eu cheguei a cogitar que fosse... Tria sonora de alguma coisa, né? Que eles participaram. Mas muito foda. Muito foda. Também eu nunca ouvi nada exatamente parecido. Vou ouvir que nem um jumento. Eu acho que também tá no meu... Top do Streakies. Pelo menos top 10, né? Top 10. Essa e a... Que eu esqueci o nome. Que eu salvei também. Slump. Eu já ouvi isso. Eu acho que é uma interpolação de alguma coisa. Ou um loop que... Às vezes é tipo um loop de guitarra que eles pegaram. Que outro artista também usou. Pode ser isso. Pode ser isso. Por que fatou a pressão que eu já escutei isso? Não só a guitarra. Uau! Ficou bem legal o outro tune nessa. É impressionante como tipo auto-tune pra mim é um negócio que é tipo... Ou vai ou não vai. É tipo hit or miss, né? Ou eu gosto ou não gosto. Tipo, não tem meio termo assim. Ah, tipo... Eu não sei. Quando é tipo... É forte assim. Tipo, attack time que a gente chama, né? Tipo, quando você coloca no zero. Ele age direto. Aí fica o mais robotizado possível mesmo, né? Que é o que tá sendo usado aqui. É impressionante. Tipo, ou eu não curto mesmo. Nossa, tipo, nada a ver. Ou eu curto muito. É impressionante, velho. E essa música ficou muito legal. Mas eu não sei explicar muito porquê. Mas é muito estranho porque que eu fiquei com essa sensação de já ter escutado essa música. E às vezes pode ter sido do Stray Kids mesmo. Mas eu não sei. Eu não sei. Quanto é isso que eu ouvi isso aqui, mano? O loop da guitarra eu acho que eu já escutei outra música. Pode ter sido isso. Né? O loop que eles pegaram. Mas... Véi, eu não sei. Isso talvez pode significar uma coisa muito boa também. Que a música me pegou rápido. Sei lá. Meu Deus. Ela lembrou um pouco a Lonely Street deles. Mas eu gostei bem mais. Ela parece mais preenchida. A própria produção vocal mesmo, tipo... Funcionou bem melhor nessa do que em Lonely Street, na minha opinião. Ela foi bem curtinha. Eu gostei também. Tipo... Eu não salvei, mas eu vou ouvir o álbum inteiro. Esse álbum que eu vou ouvir inteiro, com certeza. Eu tô muito impressionado. Eu gostei mais que os Clas. Tipo, com a Levanter, eu preciso batalhar ainda com esse. Mas, tipo, gostei mais que o Yellow Woods. Gostei mais que o... Esqueci o nome do primeiro, gente. Perdão. Miro. Né? Gostei mais que os primeiros... A primeira trilogia lá. Mais que outras coisas mais recentes. Véi! Pra mim, o fó álbum é o melhor fó álbum deles, assim. Tipo, agora eu não tô falando nem de gosto. Isso também vai ser diferente pra cada um. Mas até objetivamente falando. Eu acho que é o álbum mais bem feito deles, tá ligado? Mais uma mixtape aqui. Com the display. Mais trap agora pra fechar. Legal! O Edilipso. Até a transição da produção local, eu achei que foi bem feita. Gostei, 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 gostei. Ah! Você sabe que eu gosto de melodias assim. Tá bem legal. Lembra uma outra música. Nem sei qual que veio primeiro, mas... Whatever. Ah, que lindo! Ó como ela ficou... Bonita agora? Nem mais! Achei que era a última. Não vi que tinha duas mixtapes. Oh! Cara, que álbum bom! É... Fecha! Você é longa? Não longa, base-feira. Ver e zinha. E lá no fundo com a distorção Eles têm vários álbuns que terminam com essas músicas mais atmosféricas Eita Ah, gostei Muda essa harmonia no B Nossa, eu vou soar Talvez É que tipo, eu gosto de enxugar bastante as coisas Talvez eu tirasse a Gone Days Eu pensava que eu gostei dela, mas tipo Talvez eu fosse direto pra essa, pra fechar assim E aí E aí Muito linda Muito esperançosa Nossa, gostei bem mais que a última do Levanter If I would never stop Beleza o meu dia Gente linda de terminar Amei Que ótima faixa pra encerrar o álbum Certo Esse aqui é meu álbum favorito dos Stray Kids Tô batendo o martelo mesmo Sabe quando eu falo, tipo, eu não vou bater o martelo aqui? Tô batendo É meu álbum favorito dos Stray Kids de todos Incluindo os mini álbuns e os Fools É esse, né Eu pensei aqui no final Depois de toda a experiência E eu gostei até mais que o Levanter, né Que tipo, realmente me pegou muito surpresa E me fez pensar bastante assim Né E mexeu bastante comigo Mas esse aqui Nossa, velho Eu não tenho palavras pra descrever Tanto que eu me diverti nesse vídeo mesmo, tá ligado Quando eu fui impactado Por essas melodias E por toda a presença deles E por toda a entrega deles Por esses arranjos Por essa produção absurda Que foi muito boa mesmo Nesse álbum, das melhores produções do Stray Kids que eu vi até hoje Tá ligado Até melhor, na minha opinião Que projetos mais recentes deles Tá ligado É Curti muito, muito, muito mesmo Pouquíssimas coisas que eu mudaria aqui Eu não sei Como geralmente eu curto álbuns um pouco mais curtos, né Tipo Talvez eu tirasse Não sei, pra ficar 12 Talvez eu particularmente tirasse A Gun Days E a, acho que era Haven Né Mas por uma questão mais de gosto mesmo assim Porque tem gente que vai gostar dessas músicas Então E eu gostei da Gun Days, né Eu só acho que talvez Ela tenha te suado um pouquinho Só um pouquinho do álbum assim Talvez Né Então Só por isso Mas A experiência foi absurda Todas as músicas tiveram melodias marcantes E quando O foco não foi a melodia Como por exemplo Naquela primeira mais tranquila que teve Que eu brinquei que foi meio bossa nova Talvez tenha sido mesmo Eu só não manjo tanto de ritmos brasileiros Pra afirmar isso Mas Ela funcionou muito como transição Assim Como meio que interlude O maior Então tudo fez muito sentido Eu adorei as incrementações E todas as sonoridades novas Que eles exploraram aqui Que não foram poucas Algumas delas que eu não consigo nem definir Tipo aquela música que eu brinquei de Naruto Correndo na floresta E pulando nas árvores Eu nem sei dizer que estilo Que é aquela música Tá ligado Ai mano Que experiência Que experiência É a maior favorita dos Check Kids Eu acho que isso dificilmente vai mudar Né Nunca um álbum deles me manteu Tão entretido assim Do começo ao fim Não tem quase nenhum momento Que a peteca caiu Real Essa pra mim Que eu falei Essa aqui Não foi minha vibe Assim As que foram menos minha vibe Eu ainda curti muito Entendeu Então Pra mim é esse Pra mim é esse Não tem a menor dúvida Agora falta só Tem o Repact Desse Que tem faixas novas Que eu vou conferir em sequência Que eu acho que vai ficar mais curto O vídeo Porque tem várias Que já estão aqui Depois tem o Replay Que é esse Vai demorar um pouco Pra eu conseguir gravar E talvez o The Sound Também Que bastante gente pediu Né Mas Vamos ver Eu acho difícil Um álbum superar esse Depois dessa experiência Que a meia capa dele Também Muito massa Né Ai ai Curti Curti Quero muito saber Qual que é a favorita de vocês Deixa o like Comenta Considere apoiar o canal Também pra ter acesso A esse vídeo Sem corte Algum Começo ao fim Direto Arquivo bruto Incluindo uma faixa Exclusiva Que eu gostei Muito por sinal Já spoilerizando ali Então Vocês podem dar uma olhada Na versão sem cortes Dessa reação E também considerar Apoiar No nível 2 Pra ter acesso A sessão de MVs deles Que vai ter desse álbum Também quando eu conseguir gravar Né Quando eu conseguir tempo Pra gravar Mas é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui A gente se vê muito breve Claro Muito breve mesmo Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau